Um beijo meu, eita! É um beijo que dá 180 por um filho, não é preto, não é filho Rapazes! Ui! Eita! 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 Alguém vai fucker Vai ser um caso Agora vai faz mal! Eu não, não vai ficarmagado Jżenie d' efinea, eu estou revidiado Olha, é des picado Eita! 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 Olha ai quem é mulher! Tem o PMT ai Ninguém vai souvent bloqueio Eita! Eita teruginha Senhora, E aí E aí E aí E aí E aí a pé querida e a vinda da pelusa desceu na mão desceu do alicrim coitado na alicrim nem existe descer que de arroz e eu dou dinheiro a senhora pra conseguir ela comprar 4 desce 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 esse desce desce desce